Entretanto, como isto já é com algum atraso, já recuperámos parte de ela. Voltamos à situação anterior, voltamos à situação de seminário. A próxima apresentação é de Carlos Silva e o tema vai ser o treino da atleta Cátia Azevedo. A apresentação vai ser online. Azevedo. 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 uma pequena atrocidade relativamente ao título e acrescentei aqui o treino de Cátia Azevedo de Cucujães ao Olimpo entendi ontem na revisão da apresentação espero não ter aqui muitas falhas entendi em colocar esta parte porque ao fim e ao cabo está um bocado na essência da apresentação também esta componente eu começo aqui aquela câmera é interessante mas vai cortar ali um bocado alguma da informação que se vai tentar passar aqui vamos colocar vamos colocar precisamente o tema centrado, está centrado na atleta aquilo que é atleta aquilo que é atleta é nós antes no meu entender, antes de identificarmos a atleta pelo seu resultado pode ser mais segundo para cima mais segundo para baixo eu peço desculpa a organização mas não há uma mesma hipótese desta câmera porque depois vai cortar ali as pessoas vão querer ler e não vão é só aqui é que eu aqui também não leio é que eu aqui também não leio e eu queria algum de alguma forma eu coloquei como abertura este slide ou esta intervenção porque normalmente só vemos os atletas só temos só podemos vir aqui falar quando eles fazem 50 segundos ou um segundo ou quando fazem marcas ou quando fazem marcas de outro nível por isso eu acrescentei estão a perceber porque é que eu acrescentei aquele subtítulo a vida de Cucujens ao Olimpo que é precisamente para se perceber que um atleta é muito mais do que aquilo que é o resultado e esta intervenção que a Cátia teve nesta entrevista ou neste flash precisamente após ter feito um resultado para mim é bastante representativo pode ser interpretado como entenderem mas é bastante representativo daquilo que é o estado de maturação de um atleta e normalmente nós pensamos nos resultados mas não percebemos que os resultados a determinado tipo de resultados só os conseguimos quando os atletas estão bastante estão bastante estão bastante maturados eu não vou conseguir ler a parte aqui eu tinha este aqui com a minha cálula também pronto mas a Cátia aqui vou tirar o mais importante e vou me concentrar aqui não no primeiro ponto em que ela reflete que isto depois é um resumo deste pequeno trecho mas no segundo e no terceiro ponto em que ela ao fim ao cabo aqui traduz de alguma forma aquilo que possa possa ser um percurso aquilo que possa ser a base de um resultado por um lado o que é que é um resultado é resultado de quê e ela aqui apresenta de uma forma uma forma simbólica uma pirâmide de sacrifícios nem eu me lembrava de pensar nisto lembrava de pensar neste termo mas efetivamente foi muito interessante por isso é que o Kiko trouxe relativamente a isto efetivamente às vezes falamos de um sacrifício não sei o quanto agora uma pirâmide de sacrifícios é muito mais do que às vezes aquela aquela forma lamentável é pá não isto custa muito e tal não sei o quanto não há um conjunto de sacrifícios entre aspas que tem a ver com muitas das coisas que estão estruturadas ou não estruturadas e que nós temos que de alguma forma ultrapassar como? eu vou parar o pronóstico eu vou parar o pronóstico com e eu vou parar o pronóstico eu vou parar o pronóstico eu vou parar Obrigado. E também serviu aqui para agora acelerar um bocadinho, recuperar com o tempo. Eu comecei por aqui precisamente porque todo o foco do teste é intervenção e de qualquer resultado tem de estar no atleta na forma como ele cresce e como ele se envolve. E como estava a dizer, eu achei muito interessante este pequeno trecho que saiu, e na altura eu comentei, porque é um dos exercícios que eu faço com os atletas. Eu não me inigo de comentar com os atletas as suas intervenções quando fazem e faço com eles próprios, diretamente, e num círculo reduzido, porque eu penso que isso também faz parte do seu equilíbrio e daquilo que é o nosso trabalho. E eu gostei sinceramente desta intervenção. Este termo pirâmide de sacrifícios, como estava a dizer, é muito mais do que aquela aquela lamúria, aquela mais, não sei quantas, custa muito e tal. Não. É muito mais. E efetivamente é assumirmos que há um caminho e o qual até tem uma forma. Tem uma forma. E ela escolheu a questão da pirâmide, que eu acho que é interessante, porque a pirâmide depois vai ter um vértice e vai ter uma ponta final que toda a gente quer alcançar. Depois, o ponto 2, a questão da enfermagem. A Madome como atleta, ela está a tirar um curso de enfermagem e, efetivamente, no ano passado teve um momento que estava previsto para ser depois dos Jogos Olímpicos de 2020 e teve que o concretizar. Ela teve cerca de 6 meses numa período de estágio que era, ou seja, ela organizou a sua vida para que essa fase académica surgisse após os Jogos Olímpicos e, não, aconteceu aquele pós e nós tivemos que efetivamente alterar e adaptar e fazer aquilo que é o normal no treino. E é muito interessante porque há várias coisas que, como diz o outro, só nós é que sabemos, a que tivemos que gerir e fez parte efetivamente daquilo que é também, nós costumamos dizer que é o crescimento, etc., mas é muito mais do que isso. É a forma como nós vemos as coisas e como nós valorizamos as coisas. Não vou dar tão importância porque não é isso que há aqui discutível. Estamos a falar do processo ao primeiro ponto, mas vamos um bocado abordar isso. Vamos fazer aqui uma pequena viagem e espero que seja entendível por onde é que nós vamos viajar. Daria um subtítulo de Corujães ao Olimpo, porque, repito, mais uma vez, o resultado não aparece só do Olimpo, não aparece da origem, aparece tudo aquilo que nós fazemos. Há uma questão, e para introduzir isto, porque estamos neste momento focados no atleta, que é o elemento principal, continuamos focados no atleta. Quando falamos do treino, temos que ter o ponto de partida e o ponto de chegada, que é o mesmo, que é o atleta. E, normalmente, nós, hoje em dia, e há uns tempos para cá, damos sempre muita importância a tudo, à questão, e isso é discutível ali nestes jogos, foi um assunto muito em voga, não, mas foi mesmo na realidade. A questão da psicologia, a questão de tudo aquilo que são aqueles conceitos, e não são só conceitos, são questões evidentes que mexem com a vida dos atletas, com o rendimento dos atletas e que associamos à área da psicologia. Eu penso, e aquilo que eu estou a transmitir aqui, não são coisas que vêm nos livros, não são dados científicos, não são, são, é um conjunto de informações que nós vamos conjugando e vamos também vivenciando no nosso processo e naquilo que estamos. Por isso, muito mais que a questão só da psicologia, hoje em dia tem um valor muito determinante, são questões que estão ligadas à psicologia, são questões que estão ligadas à sociologia, a todas estas ciências, vá lá, que englobam não só a componente do indivíduo propriamente dito, do indivíduo em si, mas também tudo aquilo que o envolve. pode ir até à segurança social e pode ir até às relações sociais, a todo este tipo de, vá lá, de ciências ou de interações que têm a ver muito com a organização pessoal, individual e social do atleta. Por isso, aquilo que eu passo aqui não é uma história, simplesmente, mas foi efetivamente a forma como todo este processo de treino foi desenvolvendo. e não penso que sejam só situações de conceitos, são na realidade porque foi um dos elementos mais importantes, um dos elementos mais importantes e mais falados nestes jogos. E houve mais bastantes casos de atletas que inclusive ou desistiram ou tiveram rendimentos, e estamos a falar dos melhores atletas do mundo, tiveram rendimentos abaixo do seu nível esperado, ou alguns que nem foram decidiram nem ir, estes jogos olímpicos. E esta componente é uma componente muito importante. E coloco esta primeira foto, coloco esta primeira foto, efetivamente, porque a Cátia, para vos contextualizar, a Cátia começou a treinar, começou a treinar comigo no seu escalão de juvenil. Eu tinha a função também técnico nacional e estava também relacionado, como estou hoje em dia, com a equipa técnica do Sporting, onde foi dada esta responsabilidade de fazer este acolhimento, coletivamente, aos atletas mais desta área. E, efetivamente, a Cátia foi uma das atletas, na altura, que eu apontei e disse assim, eu gostaria de fazer desta atleta uma quadrocentista, porque encontro nela alguns indicadores, sim, algumas características que possam ser bastante interessantes. Nessa altura, que foi a Cátia, e por acaso também foi, porque são da mesma geração, isto na minha função de técnico nacional, foi também o Ricardo Xantes e apontá-vos, por tudo aquilo que os envolvia, por tudo aquilo que eram algumas das características, condições e tudo mais, mas, em enquadramento, estava convencido que seriam dois dos nossos, poderiam ser dois dos nossos atletas na área dos quatrocentes. Por acaso, hoje em dia, são os dois dos nossos recordistas nacionais e são ainda atletas jovens dentro de um percurso internacional. Eu coloco aqui esta primeira fase, porque é uma fase, esta primeira foto, porque penso que foi o primeiro momento de reflexão à séria, o primeiro momento de reflexão à séria em relação ao seu enquadramento desportivo. A Cátia, em representação do Sporting, ela é atleta do Sporting, na taça dos seus campeões europeus, teve sua primeira experiência internacional, entrou logo na equipa principal. e em Vila Real Santo António ganhou prova. Não estava nada à espera. É que não estava nada à espera. Havia atletas como a Indira Terreiro, uma cubana espanhola nos quatrocentes, outras atletas de outros países europeus e internacionais, e ela ganhou prova com uma limpeza fantástica. E ela própria se espantou. Esse ano está relacionado com a sua primeira internacionalização, em termos do Campeonato Europa de Júniors, em que foi finalista, creio que quinta classificada, foi quinta classificada, em que bateu o recorde nacional de Júniors e de Sub-23. Vou acelerar um pouquinho, porque há aqui mais informação. Qual é que é, o que é que prefaz, o que é que prefaz, o que é que este momento nos diz? E eu vou-vos transmitir aqui, muito terra a terra, todas as minhas reflexões que se foram passando ao longo destes meses. Aqui foi precisamente nestas primeiras, nestas primeiras vitórias, ou neste primeiro desempenho, aquilo que eu pensei. Há coisas que nós não transmitimos aos atletas, nem podemos, porque eles não têm capacidade. A capacidade, não é um bom termo, não é esse o momento, mas podemos transmitir de outras formas. E percebi efetivamente, ou seja, quem tem desempenhos deste género, pode ter e pode oferir um futuro como atleta, e atleta como a grande. Estão aqui uns riscos que não estavam previstos. Um segundo momento que eu coloco aqui, a Kátia, em Zurique, logo após esta primeira fase, faz mínimos, faz mínimos para os campeonatos, faz mínimos para os campeonatos de Europa de séniores. Essa é a sua primeira experiência mesmo à série. Aquilo que eu entendi, e esta atleta, eu escolhi esta foto, porque esta, tal e qual que eu queria ter me introduzido, mas não posso esticar muito mais, porque não vou ter tempo para tudo, esta atleta que está aqui, é uma placa que esteve com ela, e que os atletas, quando chegam em termos internacionais, vão criando afinidades. E a Kátia é uma pessoa, além, é uma pessoa que cria muita afinidade com os atletas, com as suas colegas internacionais. E se vocês repararem, é a Kátia que está a agarrar a mão da placa, e não só a placa, até agarrar a mão da Kátia. Aqui, qual é que é a questão? A Kátia era Júnior, estava num campeonato de Europa, não sabe, neste momento os atletas não sabem se sonham, se não sonham, o que é que é estar em competição, gostam daquilo, gostam da competição, ambiciona uma competição, era uma montanha, lembro-se do termo que ela utilizou da pirâmide, é uma montanha de questões que vão entrando na cabeça de um Júnior, neste caso, ou de uma atleta em Júnior, e que de repente está dentro de uma competição, mas quer aquilo, mas sabe onde é que está, gosta de estar, gosta daquele confronto, ambição não é só a questão de fazer o resultado, ou de querer chegar a uma final, é de perceber o que é que é estar lá, gostar de competir, e ambicionar fazer, é um processo bastante mais complexo. Este momento, para mim, é dos momentos mais que eu sinceramente vou guardar, é a sua participação, havia aqui muito mais histórias pelo meio, mas eu expliquei aqui momentos-chave, dentro deste crescimento. Ela torna-se na atleta, atleta portuguesa, uma das atletas, não sei em termos estatísticos, posso estar aqui errado, eu não quero fazer isso, mas uma das atletas mais jovens portuguesas, a entrar nos Jogos Olímpicos. Eu não me esqueço principalmente desta imagem, e mais ao vosso lado direito, depois de terminar a prova, ela faz, efetivamente, em alguma parte, faz dois terços de uma competição fantástica, a idade dela completamente desprendida, vai por ali, e se algum dia a encontrarem, perguntem o que é que ela pensou naqueles últimos cinquenta metros, vocês vão ficar bastante entusiasmados. À vosso lado esquerdo, a imagem com ela acabou, e ao vosso lado direito, eu estava precisamente no enfiamento, e ela fez isto como um sinal de vitória, consegui, estou aqui, estava eu e a atleta, e sou o colega Vera, e eu fiquei a olhar para aquilo, e senti-me sinceramente um treinador feliz, porque nós podemos ser felizes com medalhas, mas podemos ser felizes com outras coisas. Foi precisamente isto que eu senti, eu tenho uma atleta feliz e olímpica, e isto são pressupostos, são pressupostos que em determinados momentos, depois nós vamos ter que os recuperar. E foi isto que eu senti, não ganhou medalha nenhuma, não fez nada de estupenda, fez cinquenta e dois, cumpriu até os mínimos, isso aí ela é muito certinha, cumpriu todas as coisas, e fez uma prova de cinquenta e dois, vinte e tal, pois tenho aqui a referência, mas, acima de tudo, foi esta, foi esta, isto aqui, o que está por baixo, o que está por cima, são as imagens, é aquilo do atleta, o que está por baixo, foi aquilo que o treinador pensou. Avançamos, estamos já em 2000, continuamos em 2016, esta imagem, é uma imagem de anos, o suporte, o suporte do clube, é um suporte muito importante, é um suporte extremamente importante, para aquilo que são, que são os atletas, como atletas, naquilo que se quer, a sua dedicação, e aquilo que é, a sua segurança, relativamente à prática de uma modalidade. No Sporting, há outra vantagem, tem outra vantagem, tem uma equipa, nomeadamente feminina, com uma força, com uma força enorme. Eu pedi também contar, não sei quantas histórias, desta competição, a Cátia, foi nesta imagem, esta imagem, é uma imagem que o clube depois utilizou, e muito bem, e na área dos 400, podia ser até mais utilizada, porque era, foi o quarto percurso, era o quarto elemento, de uma estafeta de 4-400, que estava a terminar, um campeonato, em que fomos, pela primeira vez, campeão da Europa de clubes, no género feminino. O que é que ganhámos nós aqui? Ganhámos muita determinação, muita garra, e quando eu falo de leoa, falo não só pelo clube, mas por aquilo que também representa, o próprio animal, e um atleta, também é um animal competitivo. Outra imagem, precisamente, dois anos depois, bicampeão europeia, o mesmo espírito, o mesmo espírito, uma prova em que, de uma jornada para a outra, havia 13 pontos de atraso, as atletas nesta competição, nesta prova, digo, nesta feira da 4-400, entraram para a competição, a um ponto do primeiro lugar, não sabiam, mas sabiam o que era a sua missão, e sabiam que ganhá-se. Ela aqui terminou a prova, ainda não sabia que tinha, o clube tinha ganho, pela segunda vez consecutiva, o título europeu de clubes, mas sabia que tinha feito um desempenho. E este momento, estes momentos, estes momentos de competição, dos clubes também, são muito importantes também, porque vão muito para além do resultado, individual, é qualquer coisa que vivem, em termos coletivos, e é qualquer coisa que nós exploramos pouco, na construção do nosso atleta. Um atleta saber, que o seu desempenho vai implicar, naquilo que é um coletivo, é, para mim, é um momento importante também, na evolução do atleta. Este momento aqui, já há, são dois momentos, há um em 2000 e, depois de ganhar frente, 16, é outro momento, que é bastante, bastante importante, e que foi a primeira vez, que a Cátia passou por uma final, no final dos campeonatos do mundo universitários, mais conhecido pelas universidades, teve duas vezes, foi duas vezes quinto lugar, uma delas bateu recorde nacional, num desempenho, e soube-lhe a pouco, relativamente àquilo que era a ambição. Três corridas e uma final, passo seguinte, o que é que conquistámos aqui? Conquistámos precisamente aquilo, precisamente aquilo que eu descrevo aqui, e foi este o meu pensamento, e foi este o pensamento da atleta. Conseguimos fazer três corridas, em três dias, três, quatro dias, conseguimos uma final, conseguimos fazer este percurso, temos, somos capazes de fazer isto, temos capacidade para fazer isto, conseguimos competir para algumas das melhores do mundo, passo seguinte, é esse o trabalho. E esta, a última imagem, dentro deste percurso, desde Cucujens até Olímpico, esta, a imagem da Cátia, após, e quem passa pelos Jogos Olímpicos sabe que, a sensação da meia final, nas corridas, é muito mais dura, muito mais dura, extremamente ingrata, e extremamente agressiva para os atletas, porque, mesmo os melhores atletas do mundo, o sentencinho, a passagem de uma meia final para a meia, para, desculpem, de uma eliminatória para a meia final, é que qualquer coisa, está ali na mão, mas pode falhar, por pormenores, pode falhar, por pormenores. E esta imagem, associa à imagem, incluindo ainda há bocado, da felicidade, da felicidade, tínhamos uma imagem de felicidade nos Jogos do Rio, temos uma imagem de realização nos Jogos, nos Jogos, chegámos, chegámos ao top, para o Olímpico, não foi finalista, mas, o resultado, como ainda mencionaram. Se centrámos um pouco aqui na atleta, vou acelerar isto, outro elemento muito importante, outro elemento muito importante em todo este processo. vou aqui apontar, vou aqui passar por alguns, peço desculpa a outros, que não vão estar aqui. Temos aqui uma imagem, o Eredio, é um treinador, que esteve também nos Jogos Olímpicos, também fez um crescimento enorme, com muita, com uma longevidade enorme, está extremamente satisfeito, é um companheiro de trabalho. Temos uma imagem de um outro, de um outro colega, Pedro Soares do Judo, porque nós podemos beber, de toda esta essência também, assim, é um lutador, uma pessoa que tem ideias muito sistematizadas, relativamente à sua imagem. Companheiros de Guerra, Rui Norte, Ana Bela, nas nossas longas conversas, companheiros de grandes conversas. Há aqui mais, eu vou cometer o pecado de não apresentar aqui outros, temos aqui outros, que são os grandes treinadores. treinadores, mas o papel deles não é treinadores. São os grandes treinadores, mas o papel deles não são treinadores. São de grandes elementos. Uma foto, tirada nos Jogos também, com a Patrícia e com a Cátia, são grandes treinadores na inspiração, naquilo que podem dar uns aos outros. A Cátia, comungou, partilhou o quarto com a Patrícia, mais a Lorene, e a Ivelisse nos Jogos Olímpicos, e isso foi um dado muito importante. Um grande companheiro, José Uva, o José Uva, logo após, quentinha ali com a sua medalha. Nós não devemos no atletismo, os treinadores não devem ter receio de às vezes termos ideias diferentes uns dos outros. Não devemos ter receio de ter ideias diferentes. provavelmente nas nossas ideias diferentes, não estou a dizer que tenho, não estou a apresentar aqui a questão do Uva, não temos ideias diferentes, temos perspectivas diferentes, calhar em algumas questões, mas acima de tudo, o companheirismo, o estarmos, o vivermos, o percebermos que podemos, podemos evoluir muito uns com os outros, é enorme. Temos aqui outro conjunto, está aqui o Mândio também, aqui nesta foto, com o pessoal, com este espírito de trabalho, relativamente a esta área da marcha e do meio-fundo que se faz. O Raul, o Raul foi, o Raul era um treinador cubano que trabalha, que trabalhou em Portugal e que eu passei dezenas de vezes por ele no estádio nacional, trabalha com as lutas, trabalha com as lutas e houve um dia, houve um dia, que um atleta, que se chama Hugo Passos, chegou-se, nós pesávamos, ele treinava o Hugo Passos, chegou-se lá, o Hugo Passos é surdo-mudo, e chegou lá o pé dele, Raul, e tal? Quis-me apresentar, o Hugo foi-me apresentar ao Raul. O Hugo Passos começou a praticar atletismo num projeto, já há muitos anos, em que eu era monitor, ainda estava a tirar a minha licenciatura, e o Hugo Passos fez uma coisa que fica tão bem e que é tão pouco que é às vezes utilizada, foi-me apresentar ao seu treinador cubano. Foi dos abraços mais fraternos que eu já recebi alguma vez de um colega que foi do Raul nestes Jogos Olímpicos, quando ele me viu lá nos Jogos e convivemos um pouco, etc. Faz muita parte também do nosso. O José Santos é um técnico, diretor técnico nacional, o marcou também muito pela sua, e não me deixo de recordar, quando era um treinador jovem, e todo o processo que ele fez, e gostava que hoje em dia essa energia continuasse, e essa energia, quando, nunca mais me esqueço, no Mundial de Juniors, que era no Chile, a trabalhar aquilo que ele teve, a criar competições aí, e irmos para o Brasil, que festejar isto, aquilo, aquilo, tanta falta que faz, esse tipo de energia que tem que ser passado e que tem que ser continuado. O João é, desculpem todos os restos, é provavelmente mais do que um grande atleta, é alguém que não só vive a marcha, mas conhece a marcha mais do que ninguém em Portugal. Desculpem lá os outros, todos os outros, com todo o respeito, mas é alguém, para mim, que conheci, e que partilhei muita coisa com ele, e com a Vera, em estágios, e que, embora estejamos em disciplinas diferentes, partilhámos muito daquilo que é o alto rendimento. O Desenchenko, teria esta foto com ele, e coloquei aqui, porque é precisamente, o Desenchenko é aquela peça que está sempre ali, tem um conhecimento enorme, passa completamente desprecebido, às vezes até se esquece de levar o fato de treino, mas não é por isso, é um treinador de alta qualidade, e é um grande companheiro também do Estádio Nacional, e por diante. O Rui, esta cervejinha, fica só por nossa conta, o Rui é um grande companheiro relativamente ao treino, não só ao treino, à profissão, como colega, é alguém enorme. E nós, somos nós próprios, temos que ter aqui, temos que ter aqui, o nosso sinal de qualidade, é top, e o treinador, o treinador é um dos alicerces, é um dos alicerces de todo, seja da Cártia, seja de quem for, é o gestor e o produtor de um processo, é o gestor e o produtor, no meu entender, devia de ser o produtor e o gestor, mas é muito, em Portugal, é muito o gestor e depois o produtor, e é um dos elementos, e dentro disto, perdoe-me todos os outros para não conferir aqui, mas é uma das grandes, é uma das grandes, e é a minha homenagem, também, perdoe-me a isto, aos treinadores, aos companheiros treinadores portugueses, e também uma consideração relativamente à TAP, está a fazer este trabalho, e que ainda bem, já está a discutir aquilo que são o estatuto, o estatuto ao fim e ao cabo já existe, o estatuto já existe, porque há uma lei de base do sistema desportivo, em que a figura do treinador está completa, porque senão não havia associação de treinadores, há muito mais, há um trabalho longo a fazer, e ainda bem que estão a fazer as suas partes. Por isso, quando falamos no treino, seja da Cátia, seja de quem for, seja de quem for, o treinador é um dos alicerces, por tudo isto, por tudo isto que eu disse, tudo um bocadinho dos poucos, de cada um dos elementos com que nós vivemos, nos faz ser este gestor, e é sem dúvida, o atleta, o atleta é o centro, é o protocolo, o treinador é o produtor e gestor, como eu disse, mas no nosso sistema, somos os gestores e os produtores de toda a equação. Nós podemos ter equipas multidisciplinares, temos de ter uma série disto, daquilo, daquilo outro, mas o treino para ter sucesso, o treino para ter, para chegar aos pontos onde nós queremos, tem que passar por isso. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui em duas ou três coisas, duas ou três coisas mais importantes, além destes dois alicerces, estamos a falar no atleta, vamos centralizar agora no atleta, do ponto de vista do processo de preparação, e no planeamento e organização dos conteúdos. É outro dos elementos que nós temos, depois de toda esta resenha, é aqui que agora nós vamos mexer. E mexemos aqui em duas coisas muito importantes, duas ideias relativamente à preparação, propriamente dita, tem a ver com a caracterização ou definição do nosso enquadramento. Portanto, a Kátia é uma atleta de 400 metros, como está aqui apontado, neste caso, neste caso aqui, e preciso aqui com os riscos, mas pronto, não sei se está aqui elegível, mas, o que é que nós temos de definir? Temos de definir, precisamente, o nosso objetivo em termos de treino, os 400 metros é um esforço, é um esforço do ponto de vista energético, e é assim que eu entendo, é assim, da resuma daquilo tudo, no meu trabalho de produção e de gestão, eu assumo que é a grande, sim, é o grande cerne daquilo que é o meu raciocínio como treinador, são as fontes energéticas. Tudo funciona, tudo funciona a partir deste ponto, quer para, no caso, tenho aqui o laranja, e se vocês repararem, há o laranja dos 400 metros, há outro, há outro desenho para os 200, e há outro desenho para os 800 metros. Os 400 metros pode beber coisas dos 200, pode beber coisas dos 800, consoante a primeira resenha que fizemos relativamente ao atleta. Aquilo que nós, a leitura, aquilo que os dados que o atleta nos dá, relativamente àquilo que são as suas características, as suas condições, que é o seu desempenho, que é a sua evolução, vai-nos, então, poder aqui fazer esta gestão. Mas, no foco central, e pensando num puro atleta dos 400, a laranja estão, efetivamente, aquilo que são, a laranja estão aquilo que são, todos os conteúdos relativamente ao nosso semento nuclear, que possa ser entendido como a parte competitiva. Eu trabalho relativamente a esta fase, o trabalho com um sistema de cargas concentradas, chamemos-lhe assim, podemos chamar outros pontos, pode haver outras dominações, é aquilo que, para um atleta de alto rendimento, está mais focalizado, ou seja, é o sistema, é a metodologia de trabalho, que está em consonância com os atletas de alto rendimento, de rendimento internacional. Focado neste momento, e tudo aquilo que são esforços láticos, e naquilo que é o apurar, da prova propriamente dita, num momento competitivo, em que eu chamo de realização, a verde, estão os conteúdos mais ligados, à componente da capacidade alática, e dali de uma questão, mais da velocidade propriamente dita, e outra componente que tem a ver com as zonas do endurance específico, chamam-lhe muitos nomes, mas, no meu entender, tem a ver com, ou naquilo que são as minhas designações, tem a ver com toda a parte da capacidade alática, com a parte da tolerância alática, que são questões relativamente diferenciadas, e tem a ver ali com a conjugação com a componente aeróbica. Depois, à azul, tudo aquilo que suporta este trabalho, que é o trabalho neural, por um lado, e é o trabalho também da componente aeróbica propriamente dita. Ou seja, é este o princípio da organização do ano, o princípio da organização, e como vocês podem ver ali, no vosso canto superior esquerdo, são os conteúdos base, o conteúdo estruturante, e o conteúdo principal, tipicamente chamam-lhe a parte competitiva, mas eu costumo chamar-lhe a parte de realização, período de realização propriamente dito. Muitas vezes tem a ver com a competição, com a competição principal, ou não. Ou poderá haver outros momentos de realização, em que são momentos específicos e especiais, também, da competição. Outra ideia que eu quero transmitir, e não tenho dúvida relativamente a isso, não consegui fazer isto com toda, não consegui fazer tudo, mas tenho por convicção que o treino de rendimento, um atleta de rendimento, da mesma forma como tem de pensar, da mesma forma como tem de pensar o seu planeamento anual, em cargas concentradas, em conteúdos concentrados em determinados momentos, também na organização, eu chamei-lhe aqui um planeamento longitudinal, num quadriênio, se queremos um atleta a render internacionalmente e com um objetivo bem colocado em termos daquilo que são, em termos que são as competições internacionais e no ciclo olímpico, esta mesma lógica, esta mesma lógica deve-se acompanhar. Se ativar? Se ativar? Não sei. Não está nisso. Não está nisso. Não está nisso. Ok. Este é um exercício, este é um exercício que foi sendo feito, foi sendo feito ao longo destes, associando aqui alguns conteúdos, o planeamento e a organização dos conteúdos é a nossa principal arma, é aquilo que vai fazer a diferença relativamente, há aqui pessoal que anda a fazer anotações em cima, que anda a fazer, que faz a diferença relativamente ao ano. Nestes quatro anos, o que é que aconteceu? Depois dos Jogos Olímpicos e de todos aqueles princípios do Rio, surgiu-nos a seguir o Mundial de Londres, em que basicamente o conteúdo principal foi, nesse próprio ano, ganhar alguma sustentabilidade em alguns elementos que são importantes e considerados base. isto tem a ver com... Isto vai de alguma forma condicionar o rendimento internacional? É uma opção. É uma opção. É uma opção de construção de um atleta. Saber onde é que, se nós queremos logo ganhar, se queremos sair dos Jogos do Rio e ganhar, e ser finalistas dos campeonatos do mundo, ou se percebemos que temos uma atleta para continuar a construir e queremos chegar à última fase de um quadriênio, neste planeamento longitudinal e termos todas as peças montadas. Temos aqui os momentos importantes. houve este Mundial Universitário do mesmo ano, que foi precisamente uma das primeiras etapas naquilo que eu vos disse, por isso conjugam-se aqui estes conteúdos. Um europeu de Berlim, em que conseguiu chegar a uma meia-final e aqui entendeu perfeitamente que uma final estava ao seu alcance, conseguiu correr 51 a 84, imaginemos, acompanhem este raciocínio, aquilo que eu vos disse relativamente ao Mundial e foi principal assim, 51 a 84 já foi a conquista numa boa etapa. Tivemos aqui um trabalho também estruturante relativamente àquilo que são os conteúdos. O que é que houve aqui momentos muito importantes? O tal título europeu, o título europeu de clubes, em que construiu muito daquilo, que é a sua concentração, a sua determinação e depois, depois deste europeu de Berlim, esteve nos ibero-americanos, em que eu próprio empurrei os atletas para ir lá, claro que tinham que lá ir e foram, ganhou medalha em termos, ganhou medalha, foi campeã ibero-americana em 400 e em 4 400. Um momento importante também para o seu crescimento. Chegamos a doa num momento em que era um campeonato já muito fora da caixa daquilo que nós estamos habituados, em termos de momento competitivo. aqui este ano tive um desempenho muito interessante novamente nas universidades, em 2019, que foi ali um suporte bastante grande relativamente ao seu crescimento. Em doa saiu de alguma forma um pouquinho, mas eu sabia perfeitamente e conversámos efetivamente relativamente aos momentos daquilo que tinha sido trabalhado e aquilo que tinha sido ganho. Houve ganhos muito importantes. chegámos aqui em 2020, parámos, parámos no tempo, parámos em tudo isto e tivemos que fazer este acerto. Isto que aconteceu aqui, isto que está aqui apontado para 2020, fizemos depois em 2021 com esta condicionante e tive que fazer aqui bastantes adaptações relativamente, mas o princípio foi o mesmo. Por isso, resumindo plenamente, definir bem quais são os conteúdos, fontes energéticas, é a base do trabalho para a organização dos conteúdos, não quer dizer que as técnicas, etc, etc, não estejam, mas estão logicamente, e é base em termos de planeamento anual, mas também nesta lógica longitudinal ao longo dos anos. não tenho dúvida nenhuma, se queremos um dos atletas para o rendimento, isto é o princípio, se queremos um atleta a render internacionalmente, este princípio de trabalho, esta metodologia, é aquela que é adequada. e isto agora bloqueou, já estou fora do tempo. Zé Silva, foi-te o que fizeste de propósito. Já bloqueaste isto que era para eu me calar. Não anda isto agora. Como é que vais que lá vai? Não, não. Técnico e especialista, já me arriscaram aqui o slide todo. É, parece, é pirataria aí. Estão inspirados. Outro suporte relativamente aos conteúdos, isto foi um programa que eu desenvolvi ainda como técnico nacional e que normalmente continuo a aplicar com os atletas. Dentro deste programa, e se alguém se lembra, que era Ovalia 400, em que tínhamos um protocolo relativamente àquilo que é a velocidade, à área da força e à área da resistência anaeroblática. Ou seja, são os componentes muito importantes para o fazer. Aqui, nos slides, até podem perceber, fiz esta ponta aqui, porque é aquilo que é feito numa fase, numa fase que eu chamo de desenvolvimento, numa fase de desenvolvimento propriamente dito, ou seja, que será o crescimento e fazendo também aqui, permitam mais estes ou três minutos relativamente a esta questão. Normalmente, nós designamos a componente da formação, toda aquela parte inicial, toda a parte inicial do atleta, dele aprender, assim. Temos a falar de coisas substancialmente diferentes, substancialmente diferentes. Temos a parte da aprendizagem, a parte da iniciação ao atletismo, a formação de um atleta é feita, a formação de um atleta é feita a partir do escalão de juvenis e de juniors. Quando eu vos mostro aquelas, quando eu vos mostro toda, e o tal princípio de Cucujães até o Olimpo, todas aquelas sequências, aquelas sequências de provas, aquela sequência de imagens, tem a ver com o crescimento da atleta, com a formação da atleta. A formação do atleta, propriamente dito atleta de rendimento, é feita nesta fase. Nós passamos, penso que há... Na minha ideia, não só na minha ideia, naquilo que são as minhas convicções e aquilo que eu trabalho até com a minha equipa de trabalho, a formação está perfeitamente definida nestes escalões e nesta intervenção. Por isso, aplico aqui este nível de desenvolvimento para atletas juvenis e juniors e até sub-23, e até sub-23, porque nós temos atletas sub-23 ainda em formação e a outra componente, que eu vejo aqui níveis de seleção, de rendimento, já atletas mais com outro... com outras condições que possam fazer. E aqui diferencio os... Há testes ou há controles que não são tão diferenciados quanto isso, mas a interpretação e a... a interpretação e a importância... não é importância, o peso deste tipo de testes de controle são diferentes. São diferentes no atleta em formação, são referências importantes para o crescimento do atleta, no atleta em especialização, em rendimento, são dados importantes para nós, para o gestor e para o produtor e gestor e para o próprio atleta ir fazendo o seu... adequando o seu caminho. Outro tema, eu já sei que me querem encarucá-lo, outro tema em termos de conteúdos, em termos de... de elementos bastante importantes, relativamente ao resultado, ao resultado final. não está lá em cima, mas diz lá... diz lá... treino... treino em altitude. O treino em altitude mais... mais do que aquilo... mais do que aquilo que possa ser só o grande objetivo e aquela questão que se coloca. Ah, a altitude é só para os estudistas, a partir... Eu lembro de ir à altitude... depois fui para a altitude... foi para aí em 1999... e eu lembro que em Portugal, assim... aquele tipo é um bocadinho de maluco da cabeça e tal... ou para lá um sub-22, sub-23, etc... e... aquilo não, aquilo é só para os tipos. É uma... em termos internacionais, nós ainda estamos... nós continuamos em muitas questões e nesta também ainda... um bocadinho... já estamos mais à frente e o João é um dos culpados... por isso é que eu coloquei ali... é um dos culpados disto... porque... porque desmistificou-o muito... e a altitude está perfeitamente... está completamente... no quadro da preparação dos melhores atletas internacionais. Porque... tem... condições naturais... diferenciadas... porque... o trabalho... o trabalho coletivo... pode ter a sua importância... nesta fase... porque... é... tem condições de segurança... para trabalharmos... em superação... porque é agradável... eu gosto... porque é agradável... e quando nós vamos... e quando nós queremos para um sítio... tem que ser agradável... e nós conhecermos o sítio... para trabalharmos em determinado sítio... temos que nos sentir... em casa... e sentir... que dominamos... todos os elementos... nem que seja... uma rampa... qualquer... do meio de lado... nas cabas... porque tem... porque a recuperação... é... é... é dos momentos mais... mais relaxantes... e... e... pode ser feito... e porque... porque o atleta... é... o atleta... tal e qual como o treinador... exige sempre... o selo... de qualidade... de 5 estrelas... não temos hipótese... nem atleta... nem treinador... não tem hipótese... e esta imagem... de trabalho... de esforço... seja com um metro de neve... ao lado... à frente... ou atrás... seja no inverno... seja no verão... é... é... é um dos elementos... o... o... o trabalho... é um dos elementos... que diferencia... e a capacidade de trabalho... é que diferencia... o resultado... de tal... para finalizar... depois de tudo isto... para o atleta... temos um percurso desportivo... ou temos uma carreira desportiva... isto é importante... depois de tudo isto... que nós... que eu aqui apresentei... para onde é que nós caminhamos? este caminho todo... de Cucujens... já não coloco... de Cucujens... até Olímpico... valeu a pena... claro que valeu a pena... a Cátia... a Cátia... desde 2010... até 2021... tem aqui o crescimento... das marcas dela... em 2010... ela fez 59... 27... em 2021... fez 50... 59... menos importantes... lá está... em 2013... os 52... 76... foi finalista do Campeonato Europa... depois tem uma sequência ali... que marca perfeitamente a diferença... desde 2016... até 2019... no seu crescimento... Cátia... os seus melhores... os seus... estão aqui os seus melhores... dez resultados... sempre... melhor marca... de 50 a 59... a décima marca... é de 51... de 78... lembram-se... quando nós ficámos contentos... com o 51... 84... em Berlim... não se lembram... a referência que eu coloquei... já não é a décima marca dela... e foi um momento importante... que ela percebeu que podia ser finalista... e esta... 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 consolidação de resultados... é extremamente importante... dentro destes três resultados... há aqui... pelo menos cinco ou seis... são feitos em 2021... todo o processo... relativamente... àquele planeamento longitudinal... este foi o desempenho da Katia... na... na meia-final... dos Jogos Olímpicos... desde 1900... aí... desde 1900... e 86... estão aqui os resultados... é... da vossa... direita... para a vossa esquerda... estão os resultados daquilo... que foram... as participações... eh... internacionais... os resultados... efetivamente... em 86... ah... deixa eu ver... havia... havia... inclusivamente... primeira eliminatória... quartos final... meios finais... e... e... e finais... haviam quatro corridas... e a partir desse ano... 2000... se ao ver... deixou de haver... passou a ser... ou seja... mais critérios... mais seletivos... em termos da... em termos da exigência... mais seletivos... assim... a Katia teve um azar dos diabos... que em 2017... com 51... 32... foi a décima sétima... desde 1986... até... até 2016... ela ficava... no pior das hipóteses... ainda é assim... em terceiro lugar... ah... duas marcas... que lhe dão... ah... é isto... ah... esta é a imagem... da Katia... após... após... fazermos um percurso... fazermos uma carreira... uma atleta destas... tem um percurso... ou tem uma carreira... quando falamos do treino da Katia... temos de falar de tudo... e temos de falar... daquilo que também são expectativas... e o treino da Katia não acabou aqui... ah... por isso... da pessoa a treinador... do seu próprio... para a Katia... que é... para a pessoa... e para a atleta... muito obrigado... eu sei que ela esta hora... está a treinar... está a fazer rampas de Monsanto... e... e... bem feitas... muito obrigado... a Katia... por... 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 por dar... esta oportunidade... como treinador... e... um agradecimento... a todos os treinadores... e à TAP... e desculpem lá... tem lá aqui... os... estendeiros da hora... é... 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 Obrigado.